O que é o diagnóstico no sentido técnico e o que é o diagnóstico no sentido burocrático? Isso não é exatamente uma coisa que está nos livros, mas é uma coisa que está na nossa vida, quando nós estamos no consultório, junto com o paciente, atuando na vida. Isso também nos ensinam nas universidades. Então, nós temos que pensar em termos técnicos. Então, quando nós estamos pensando no diagnóstico do transtorno do espectro autista, o que em termos técnicos os livros nos dizem? O diagnóstico do transtorno do espectro autista é um diagnóstico que vai ser feito mais cedo e melhor feito, se ele for mais precocemente possível e mais bem feito possível, se ele for feito por uma equipe multidisciplinar. Então, por profissionais capacitados em desenvolvimento, em transtorno do espectro autista, enfim, atuando em equipe multidisciplinar. Então, psicólogos, fonogeólogos, terapeutas ocupacionais e médicos devidamente capacitados no assunto. Isso é o que a literatura, o que a comunidade científica estabelece como o melhor diagnóstico possível em caso de suspeita de Téia, em caso de sinais de risco para Téia. Então, se eu tenho um filho, uma filha e estou em dúvida se eu preciso fechar esse diagnóstico, então, se eu sou uma psicóloga e tenho um caso ali com suspeita e eu preciso fechar, eu preciso me cercar de outros profissionais, fonoaudióloga especialista em Téia, uma TO especialista em Téia, um médico especialista em Téia, em conjunto, fechar esse diagnóstico. Esse é o melhor diagnóstico possível. Outra coisa, e todos esses profissionais vão levantar as suas HDs, porque, teoricamente, ninguém fecha sozinho. Então, o psicólogo levanta a sua hipótese, a TO levanta a sua hipótese, a fono levanta a sua hipótese. O médico, se ele for o primeiro profissional a ser consultado, ele também vai levantar a sua hipótese. E muitas vezes, se ele atuar em equipe, a gente aqui trabalha com o Dr. Daniel Souza Filho e ele manda aqui para a nossa equipe, né, aqui a gente não tem médicos, mas a gente atua com médicos, não só o Dr. Daniel, outros também fora aqui do consultório. E quando eles mandam para a nossa equipe multidisciplinar fazer a avaliação, caso suspeita de Téia, ele manda com uma hipótese, né, HD e Téia. E a equipe avalia e fecha as suas HDs e aí volta lá para o médico para a gente fechar essa hipótese, ter essa conclusão da equipe em conjunto. Então, todo mundo levanta HD e depois é que você tem essa conclusão diagnóstica. Então, o médico também levanta HD e depois é que há a conclusão quando há aí a hipótese de todas as pessoas envolvidas nessa avaliação. Então, a parte burocrática, né, é quando há o laudo, né, o laudo no sentido burocrático que vai para o convênio, que vai entrar lá nas questões que envolvem dinheiro, que envolvem benefícios, que envolvem direitos, né. E aí, quando eu falo laudo, eu não estou falando, por exemplo, deixa eu pegar aqui um laudo, só um minuto. Por exemplo, esse é um laudo de uma avaliação multidisciplinar que a gente vai entregar amanhã, né. Então, aqui. Aqui tem um laudo, está na pastinha, são, sei lá, 20... 24 páginas, né. Está aqui. Enorme. Tem foto, tem os resultados de todas as avaliações, enfim. Está aqui. Esse é o laudo. É esse o laudo que vai dar a liberação de todas as sessões dessa criança que ela precisa lá no convênio? Não, não é. Porque o convênio é uma empresa privada. E cada empresa privada tem as suas regras. Assim, lá no convênio, ele estabelece que quem é que vai determinar o que cada terapia complementar, e aí psicologia, fono, TO, fisioterapia, quem determina é o médico. Então, é o médico que vai dizer, olha, ele precisa disso ou ele precisa daquilo, lá dentro daquela empresa chamada convênio médico. Então, os profissionais da área da saúde, psicólogos, fonos, TOs, fisioterapeutas, eles têm autonomia para formularem conclusões diagnósticas com o CID, para formularem hipóteses diagnósticas, para fazerem diagnósticos. No caso dos psicólogos, os psicólogos podem fazer diagnósticos psicológicos no que lhe competem. No caso do transtorno do espectro autista, tem questões relacionadas comportamentais, e aí lhe competem. No caso das fonoaudiólogas, tem questões relacionadas à comunicação, e aí lhe compete. Amparados na lei, na lei 12.842, nas leis específicas de cada profissão, então o fonoaudiólogo tem a lei dele, a psicologia tem a lei, cada profissão tem a sua lei. E na lei 12.842, que é a lei do ato médico, que aí é a lei que diz o que é privativo do médico, mas nessa lei que diz o que é privativo do médico, também tem algo que nos compete, que é o quê? Que é um veto, que eu não me lembro qual é o parágrafo, mas tem um parágrafo lá que foi vetado, que dizia que o diagnóstico era exclusivo do médico. E nesse veto, onde está dizendo que não, o diagnóstico psicológico, o diagnóstico sinésio funcional, enfim, todos os outros diagnósticos que não são exclusivos do médico, são dessas outras áreas, das áreas psicológicas, fisioterápicas, fonoaudiológicas, enfim, aí cada profissional é responsável pela sua área. Então, quer dizer que o psicólogo vai poder dar um laudo e o profissional com um diagnóstico e você vai pegar esse laudo, vai levar o seu convênio, vai ter direito a todas as terapias, 15 horas de terapia aba, não, porque o convênio, ele não aceita nem de médico particular, tem que ser o médico do convênio, quem é pai, quem é mãe, que está passando aí, lutando pelas terapias com evidência científica, sabe que se o médico particular pediu, sei lá, 15 horas de terapia aba, você foi lá no seu convênio, tentou fazer as terapias com o médico particular, ele vai pedir para você passar com o médico do convênio, como se fosse um perito, para avaliar se o seu filho precisa mesmo de 15 horas, então nenhum médico particular, o laudo do médico particular não serve, tem que ser o médico do convênio, então é mais uma questão burocrática, menos uma questão técnica, então para responder essa pergunta, quem é que fecha o diagnóstico de autismo? A comunidade científica, a questão técnica vai dizer que diagnósticos mais precisos, mais precoces, são feitos por equipes multidisciplinares, disciplinares debidamente capacitadas, o doutor Daniel, psiquiatra da infância e da adolescência, especialista em autismo, enfim, quando fez live aqui, já fez várias lives sobre vários assuntos, ele disse exatamente isso, no consultório dele, ele pode contar com equipes, então ele encaminha para cá, ele encaminha para outras profissionais, para poder saber mais, para poder contar com essa rede de apoio para fechar esses diagnósticos. Quando ele atua no SUS, por exemplo, muitas vezes ele está sozinho, e tudo que ele tem é aquele momento ali com o paciente, ele não tem profissionais capacitados, ele não tem tempo, ele não tem mais estrutura, e aí ele tem que fechar sozinho, então, se tiver estrutura, se tiver possibilidade, sempre com apoio de equipes multidisciplinares, tá? E é assim que é fechado, então, normalmente, ou as famílias vêm procurar diretamente uma terapia complementar, um profissional não médico, a criança teve um atraso de fala, e aí já procura direto a fonaudióloga, e aí a partir da fonaudióloga, ou às vezes ela encaminha para uma equipe multidisciplinar, pensando aqui, né? Vem procurar uma fonaudióloga, se a fonaudióloga aqui perceber sinais de risco, de TEA, atraso do neurodesenvolvimento, ela vai mandar para a equipe multidisciplinar, a gente vai avaliar, se a gente chegar à conclusão de uma HD TEA, por exemplo, a gente vai fechar isso, e vai encaminhar para o médico especialista. E aí